Pergunta-me coisas vulgares E leva-me ao mais comum dos lugares Porque eu nunca quis ter um riso feliz Não sou de fingir, mas até quis ser atriz Para saltar de mim, voar daqui Sorrir e assinar, ficar sem ponta de ar Rir para não chorar e ir sem voltar Se há desilusão nesse coração Manda tudo ao ar e diz que não Bate com o pé, mostra como é Faz cara de quem não quer ser, mas é Não gosto de nada perfeito Gosto de corar e ficar sem jeito Eu sei de um lugar onde até o pior Tem pernas para andar e até sabe de cor Que andar em contramão cria confusão Para dar e vender E às vezes roubo ao ar e faz chorar Mas não há nada a perder Se há desilusão nesse coração Manda tudo ao ar e diz que não Bate com o pé, mostra como é Faz cara de quem não quer ser, mas é Se há desilusão nesse coração Manda tudo ao ar e diz que não Bate com o pé, mostra como é E faz cara de quem não quer ser, mas é Se há desilusão nesse coração Manda tudo ao ar e diz que não Bate com o pé, mostra como é E faz cara de quem não quer ser, mas é Manda tudo ao ar e diz que não Não há nada a perder Manda tudo ao ar e diz que não quer ser, mas é Manda tudo ao ar e diz que não quer ser, mas é Manda tudo ao ar e diz que não quer ser, mas é E faz cara de quem não quer ser, mas é